Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando os meus perfumes frescos pro verão. Eu sei que não faz nenhum sentido eu gravar esse vídeo agora, até porque nem tá calor, tá mais friozinho aqui, pelo menos no Rio. Mas assim, vocês sempre me pedem, tem uma menina que ela sempre coloca nos meus comentários, olha, eu tô esperando o seu vídeo com os perfumes frescos, e eu sempre falo que vou gravar e nunca gravo. E isso é uma injustiça, né? Até porque se vocês aqui assistem, vocês têm que assistir o que vocês estão me pedindo. Eu tenho que gravar o que vocês me pedem. Tô aproveitando que eu tô de férias pra gravar pra vocês os vídeos que eu não gravei quando vocês pediram. Eu achei que eu tivesse menos perfume fresco, mas até que eu tenho bastante, assim, pra mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar rapidinho aqui, um por um, tá? Esse aqui é o da Mary Kay, o Wish. Esse perfume é bem fresquinho, olha só que tampa bonitinha. É claro, né, que vocês vendam esse vidro, vocês já sabem que é um perfume floral. Ele tem bastante cheiro de flor e ele é bem cítrico. Ele é azedinho, sabe? Mas ele não é só flor, você sente tipo um jardim. Você sente mato, sabe? Folhas. Não é só cheiro de flor pura, não. Ele é bem fresquinho, bem azedinho. Eu acho que se a pessoa tá procurando aquele perfume pra borrifar, pra sair pra uma festa e você tá querendo não causar muito impacto, Você pode colocar esse perfume aqui. Porque ele é fresquinho, mas ele é bem tranquilinho, sabe? Ele não... Eu acredito que ele não deixa aquele rastro, não. Porque o cheiro dele não é forte. É um cítrico suave. Tem um outro perfume que tá lá atrás, que era pra eu falar depois, mas eu vou falar dele agora porque meio que dei uma deixazinha, sabe? É... Esse aqui é um perfume mesmo. Eu não sei se ele é o de parfum, o de toilette, o que que ele é. Não tô conseguindo enxergar. Mas enfim, ele... Não sei se ele é considerado colônia. Não tá escrito nada, né? Mas ok. É... Ele é fraquinho. Eu acho ele fraquinho. Não acho ele uma bomba, não. Agora, esse perfume aqui... É o Desminimes. Gente, ele é colônia, né? Vocês estão vendo o que tá escrito aqui? Colônia. Ó, tá vendo? E ele é forte pra caramba. Ele tem cheiro de limão com laranja, sei lá. Tangerina. Ele é bem cítrico mesmo. Esse aqui é a cara do verão. Muito verão mesmo. Bem pro... Pra você passar depois do banho e se sentir bem fresquinho, sabe? Eu acho que as pessoas que gostam de perfume pro verão... Ah, faz vídeo de perfume pro verão. Elas querem aqueles perfumes que deixam você com a sensação de frescor, né? De limpeza. Que você acabou de sair do banho e tá se sentindo super fresquinho. Então, esses perfumes que eu selecionei são exatamente assim. Mas esse aqui, eu acho que perfume com cheirinho de limão, com cheiro azedinho, ele deixa essa coisa de frescor, né, gente? Assim como o uixi, que tem essa coisa de mato, sabe? Esse cheiro de folhas e tal. Deixa você mesmo com essa sensação de que você tá mais fresca. É realmente muito melhor você botar um perfume assim, no verão, do que você colocar um perfume com cheiro de bala, de doce, de bolo, né? Que você parece que tá melado, tá mais suado, sei lá. Esse aqui é o Anny. Eu sempre falo dele. Todo mundo já conhece o meu amor por esse perfume. Não sei se vocês notaram, mas olha só. A tampa dele mudou. Era uma tampa bem difícil de tirar. Todo mundo reclamava que tinha problema, ó. O Boticário mudou a tampa. Agora tá essa tampinha aqui mais fácil de tirar e de colocar sem nenhum problema. Mas eu achei que esteticamente o perfume ficou bem feinho. Ele era bem bonitinho. Esse perfume é bem suave, bem romântico. Quem passa esse perfume, não adianta querer que alguém sinta quando você estiver passando. Porque não é um perfume que projeta, que deixa rastro. É um perfume bem rente à pele mesmo. Pra alguém sentir só, sentindo bem pertinho ali do seu pescoço. Do seu bracinho, pra conseguir sentir esse cheiro. Então, é um perfume bem suave, bem delicado, bem menininha. Eu acho um perfume bem meigo, sabe? Bem romântico. Gosto bastante dele. No verão, eu uso bastante. Esse vidro aqui meu tá cheinho, porque eu tô usando um outro. E esse aqui eu tô deixando ele paradinho na coleção. Esse aqui é o Dolce & Gabbana Rose The One. Gente, olha a tampinha dele como é que tá ficando. Vocês lembram que eu falei pra vocês do da Lady Gaga? Que eu falei, nossa, será que é porque o da Lady Gaga eu comprei na Jecti e a qualidade pode não ser tão boa? Que preconceito da minha parte, não é mesmo? Tem nada a ver. Esse aqui do Dolce & Gabbana tá com o mesmo problema. Eu acho que é porque, assim, é metálico, né? Oxida, de tanta gente botar a mão. Ou o próprio liquidozinho que esbarra um pouquinho aqui e tal. Enfim, esse perfume aqui, ele é fresco. Mas diferente de todos os outros que estão aqui agora. Ele é um perfume, sei lá, mais sofisticado. Não é porque, por causa do nome da marca, não, gente. É o cheiro mesmo. Se vocês nunca sentiram, vai na loja e experimenta. Ele tem cheiro de mulher rica, sabe? De mulher poderosa. É muito bom. Eu não acho que ele combina assim, ah, acabei de sair do banho, quero ficar fresquinha aqui dentro da minha casa vendo um filme. Não combina você passar. Isso aqui é perfume pra você sair mesmo, sabe? Ah, eu quero ir numa festa, tá calor pra caramba, mas eu quero ir perfumada. Aí combina você usar o Dolce & Gabbana Rose The One. Mas não combina pra você ficar em casa. Porque é um perfume mesmo que tem cheiro sim, tem cheiro de riqueza. Muito gostoso, bem fresquinho. Eu uso bastante dele, inclusive. Esse daqui é o Floratin Blue. É claro que o Floratin Blue não podia faltar, né, gente? Pense em um perfume fresco. Vocês já lembram logo do Floratin Blue, claro. Eu gosto dele porque eu acho ele muito versátil. Eu acho que você pode usar de dia e de noite. Você pode usar no churrasco, ou pra ir na padaria, ou pra ir numa festa. E, diferente da maioria dos perfumes frescos, ele deixa rastro. A pessoa passa e você sente aquele perfume suave, gostosinho, que dá vontade de você seguir a pessoa, sabe? Ele é muito bom. Ele seria o perfume da minha vida se não fosse tão povão. Todo mundo usa, todo mundo tem. Todo mundo já teve. Quem não já teve, vai ter. Então, eu não gosto muito de perfume assim. Mas ele é bem gostosinho. Sem falar que ele é unissex. Você pode usar, pode emprestar pro seu namorado, pro seu irmão. E todo mundo pode usar o mesmo perfume porque ele serve pra todos os gostos, pra todos os tipos de pessoa, pra todos os tipos de ocasião. Então, ele é muito gostosinho. Eu acho que vale a pena porque nenhum perfume tão caro. O custo-benefício, eu acho que é... Eu acho que vale bem a pena, sabe? Um perfume barato, nacional, que deixa rastro. Nossa, ele é muito bom, gente. Vale muito, muito a pena esse perfume aqui. Esse aqui é o Por Blanca, da Avon. O Por Blanca teve uma época que todo mundo usava. Eu queria super usar quando eu era mais nova. Mas a minha prima usava, a minha amiga usava. Todo mundo usava esse perfume. Agora, acho que o pessoal esqueceu um pouquinho o Por Blanca, né? O pessoal também tem muito preconceito com o Avon. Não, que não tem nada a ver, não deveriam ter, porque a Avon faz uns perfumes bem bons. Tipo esse Por Blanca aqui, que se fosse da Dior, muita gente compraria super. Mas como é da Avon, muita gente não compra. Nem dá a chance. Ele é bem gostoso. Ele tem cheiro mesmo de rosas brancas, sabe? Bem fresquinho. Gente, esse perfume aqui, eu acho que não tem ninguém que sinta e fale assim Nossa, que perfume enjoativo. Eu acho que todo mundo que sente, gosta. E eu acho que ele, pra quem... Ah, Luma, não tem o dinheiro pra ficar comprando perfume, pra ficar gastando no verão. Porque no verão a gente toma banho toda hora. Toda hora a gente tá na piscina, sai da piscina, toma um banho, vai pra praia e blá. Então, não gasta muito perfume. Eu não quero gastar um Dolce & Gabbana no verão. Então, compre o Por Blanca, porque ele é baratinho e você vai poder borrifar à vontade depois do banho, sem medo, né? Porque ele não vai sufocar ninguém, ele é bem fresco. Você vai sentir super cheirosa. Ele é muito gostoso mesmo, gente. Esse é o tipo de perfume... Eu falo pra vocês, não compre o perfume no escuro, sente antes. Mas esse perfume aqui é o tipo de perfume que eu acho que é muito difícil desagradar. Então... Pro verão, se você não sabe qual perfume comprar, esse Por Blanca aqui, eu acho que você vai gostar sim. Ele é muito delicinha. Agora que quase ninguém usa, então, melhor ainda de usar. Esse aqui, gente, é o Madame Le Blanc. Eu queria muito falar pra vocês, gente, vai lá, compra, que ele é muito bom. Mas ele foi descontinuado. Que bom que eu consegui o meu. Super contente. Eu senti uma amostrinha. Geralmente, minha amostrinha, eu não gosto de nenhum. Eu sinto na amostrinha e falo, ah, gostei não. Então, todas as vezes, não sei porquê. Eu preciso sentir em alguém, na rua, ou em algum amigo. E aí, nossa, gostei desse perfume. Qual é? Perfume tal. Eu vou lá e compro. Agora, em amostrinha, sei lá, parece que tem um cheiro tudo igual. Mas isso daqui, eu senti da amostrinha e fiquei louca. Eu encomendei. Gente, é difícil encomendar algum perfume e ficar, nossa, super ansiosa pro perfume chegar. Porque eu tenho tantos perfumes que eu nem ligo muito, sabe? Chega, às vezes eu demoro uma semana pra abrir. Mas esse aqui não, esse aqui eu fiquei ansiosa. Eu fiquei usando a amostrinha dele enquanto ele não chegava, porque eu tava ansiosa. Ele é muito bom. Tanto que eu usei um pocão aqui e parei quando eu vi que ele tinha sido descontinuado. Porque é uma pena, ele é bem fresco mesmo, bem pós-banho. Você não fica com o jeito de que passa o perfume. Parece que você tá com cheiro de sabonete, sabe? Parece que você tá com cheiro de banho mesmo. Muito gostoso, gente. Nossa, esse aqui, se voltasse na revista, só naquela edição mesmo, eu compraria pelo menos uns trêszinhos pra deixar de estoque. Porque ele pro verão também é muito bom, muito bom mesmo. E por último, humor no ar. Esse humor no ar eu usei um pouquinho também, mas parei porque sempre que eu tô usando muito algum perfume eu paro de usar, porque eu não quero que acabe. Esse aqui é muito fresquinho, diferente dos outros, o humor, a maioria é puxado mais pro docinho, né? Pra fruta e tal. Esse aqui, engraçado, ele é verde, né? E, sei lá, eu tinha falado no início do vídeo que coisa verde, jardim, mato, flor, folha, lembra mesmo o frescor, você se sente mais fresca. E o perfume é verde, será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Vamos pesquisar. Mas esse perfume, ele é bem fresquinho, também acho que ele serve tanto pra mulher quanto pra homem, super unisex. Acho que dá pra usar em muitas ocasiões, só não acho que ele deixa rastro, também é um tipo de perfume bem suavezinho, que fica, pelo menos em mim, ele fica bem rente à pele. Não fica, nossa, deixando um super rastro, projetando, não. Mas, assim, ele não é muito barato, né? Se você comprar na promoção, eu acho que vale a pena. Mas, ele é bem gostosinho, sim, muita gente gosta dele. E, de todos os humor, dessa linha humor que eu tenho, esse aqui, pra mim, é o mais gostoso. Muita gente gosta. Mas, assim, como eu tô levando em consideração que no verão a gente gasta muito perfume, porque a gente toma muito banho, vai muito pra piscina, muito pra praia. Então, imagina, você tomar 5, 6 banhos por dia e aplicar perfume 5, 6 vezes, né? Você vai acabar com o seu perfume. Então, não sei se esse aqui seria o ideal pra você ficar usando direto, porque o humor não é um dos mais baratos. Mas, ele é bem bom, né? Se você puder comprar, vale a pena, sim, porque ele é bem gostosinho. Tavam falando que ele saiu de linha. Não tenho certeza se saiu, gente. Dá uma olhadinha lá, porque a Natura, ela tava só mudando os vidros, né? Elas estavam mudando o nome, o designer e tal. Então, talvez não tenha saído, tenha ficado só um tempinho longe enquanto eles reformulavam. Dá uma olhadinha lá, que talvez ainda tenha. Mas, ele é bem bom mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar mais comentários, dizendo que tipo de vídeo vocês querem ver, que eu vou tentar gravar pra vocês esse mês. A hora é agora, gente. Tem que mandar comentário agora, pra eu poder gravar agora. Porque se eu deixar pra junho, que eu volto a trabalhar, já era. A chance de eu gravar é pouca, porque eu fico muito enrolada, tá bom? Dá um joinha no vídeo, caso vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.